Fala galera, vamos começar mais um vídeo do KTA Liga Ouro, do Alphus Championship 2 2022, a gente vem com o Omai vs Hall of Fame, o Jakes que agora joga sozinho na Omai, enfrenta a Hall of Fame, e esse é o draft mano, Roblar de Panda e Zran vs Cellular Stimmer e Cachorrinho, bora que bora, vamos que dá-lhe um salve para todo mundo que está assistindo ao vivo, tamo junto demais e é nóis mano, bora bora que bora velho, boa tarde Luquinhas, au au, seja bem-vindo, você ganhou o sorteio hein mano, quando acabar aqui o KTA você pega comigo, fechou? Tamo junto, ó, vamos para as equipes mano, o time da, da Omai não, da Hall of Fame tá com o Killanoni de Killorf, o Icewetchel de Stimmer e por último mais ou menos importante o Glor, Glória Groove né velho, Glória Groove tá de Cellular, ou a Glória Groove né, enfim, do outro lado a gente tem o Jakes, de Hall of Fame, temos o Jakes de Zran e temos também ele, o Andity, que eu acho que é o Jakes de Panda, o Jakes tá jogando solo na real, com o Hall of Fame, vamos ver velho, vamos ver qual que vai ser, o time da Hall of Fame tá legal, Cellular, Stimmer e Cachorro, porém o time do Jakes né, o time da Omai, tem dois personagens aí que podem anular facilmente os turnos do Cellular né, que são o Panda e o Zran, então o Zran provavelmente, deixa o Zran de Age mano, que doideira velho, o time inteiro da, do Jakes aí usando, usando Falunster velho, bagulho meio, né, diferenciado no mínimo né, Pique, pique, piquezinho, pique, pique, piquezinho, dine, 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 brunão, só dá uma olhada na parte da Solar, os caras batendo nos caras com sags né, é, vai ter, vai ter mano, vai ter Solar, Solar, Larry, a gente vai assistir o jogo inteiro. Não tem só uma olhada, não. Tô gravando o jogo. Bom, o Zran já foi, mano, até que bem ali, hein? Já deu o Double Orozão pra cima do Killorf. Colocou um dublê, atrapalhando a vida ali do time da Hall of Fame. Zranzão, mano, de Age. Diferenciadíssimo. Acho que é a primeira vez, nesse ano, que eu vejo um Zran de Age no KTA. Primeira vez, fatalmente, assim, velho. É bem comum. O Shella já colocou a dessincronização. Bufou o Syncro, bufou seus aliados. Deu um rollback, se bufou o escudo. O escudo foi porque ele tá de ferocidade do Killorf. Já no turno 1. Nossa senhora, ele trocou o Zran com o Dublê. Que turno, velho, esse maluco... Glória Groove joga muito Doffos, hein, mano? Glória Groove joga muito Doffos. Já levou o Jakes para o Dali. Tá ali o J. Cassio. E vamos ver qual é que vai ser, mano. O Glória Groove vem forte, mano. Vez do Pandeco, já se bufou PM. São 10 APs, 11 PMs, um sonho. E o Adeudal pegou mais um PM. Levou o Roblar de junto. E aí já virou Brasil, né, mano? Aí já virou Brasil. Já vai virar aquela bagunça franciscana. O Zran já vai jogar aquela bruma no meio dos caras. E é isso. Olha o Pandeco como é que vem. Sete peças para ele ainda. Pique, pique, piquezinho. Esranjagem é raiz, mano? Esranjagem é forte, filho. Mas é incomum, né? Não tem como. Ainda mais no KTA. Só que esse time inteiro, Dalmai, é aparentemente incomum, né? Porque eles estão usando Falancer em todo mundo. E aí o Klorf empurra já, mano. Já meio que neutraliza um pouco o Falancer ali, né? Passou o Ebano, bateu no Zran. Ficou por isso. Não deu erosão, né? Deu? Deu. Vez do Hobi. Bomba aqui, bomba lá. Vai tirar os PAs ali do Steamer. E erosão para ele. E é isso. O time da Hall of Fame, até que tem muita esquiva de PA, mano. 113 de esquiva de PA no Steamer. O Shadow com 126. E o Klorf com 111, Klanoni, velho. E aí, Benolas? E que isso academia, velho? Pique, pique, piquezinho. Bora, vamos ver qual vai ser do Swatch, ó. 12 AP, 6 PM e um sonho. Bateu no Zran, trocando com ele de lugar. Evoluiu a Perfuradora. Toma emboscada. Nossa, mãe. Bem mil de dano. E aí, é muito erosão no Zran, velho. 3,700 a vida máxima dele, porque ele tomou... Ele tá com 60% de erosão, né? O máximo que o personagem pode ter é 50. Então, é isso. Ele já tá nos valores máximos de erosão por ali. E ainda tomou refluxo. A Perfuradora de Brincadeira ainda deu uma no Panda. O Zran começa o turno tomando dano do... Do Ebano. Colocou a Vala Comum, botando todo mundo em gravidade. O time dele tá inteiro em gravidade, mas ele não pôs o Shellor, hein? Erosão no Glória Groove. Glória Groove. E a Bruma, como eu disse, que ele botaria, né? É isso. Desresão de Bruma. Já tá ali invisibles. Também tá em gravidade. E quem joga agora é ele. Glor. O Glor. Glor. Dublezão já entrou na porra. Você entrar com esse dublê aí é sacanagem, hein, velho? É óbvio que tá aqui o dublê, né, porra? Enregelamento errou. Desaceleração errou. Cara, tem um aqui, velho. Aqui, ó. Aqui. Ih, mano. Acertou o Jakes. Acertou o Israel Shellor, hein? Por que que ele liberou, mano? Por que que ele liberou, cara? Ok, ele passou um ébano de ar. Ok, foi pra isso que ele liberou. Pra correr. Tá bom. Vez do Panda. Pegou o dublê no colo, jogou na boca do Steamer. Vai pegar o Shellor e jogar na Bruma. Vá pro Vapo do Baixelão. Vá pro Vapo do Baixelão, hein? Tá sendo focado. 8 PA no Panda ainda. Bora, Jakes. Tá viajando? Só bateu, né? Não teve tempo de fazer muita coisa, não. Bateu ali um frasco explosivo e um círculo ardente. Acho que ele deve ter passado com o PA ainda, mano. Quem joga agora é ele, que lá no Uni. Eu achei estranho porque, tipo, o Panda nem tentou proteger o Isran, tá ligado? A gente sabe onde ele tá lá na Bruma. Enfim, olha lá o dano que tá tomando o Isran. Eu não entendi a jogada do Panda. Foi muito ruim. Na minha humilde opinião. Mas também como é que ele protegeria, né? Daria, né? Pegar no colo, talvez, né? Enfim, o Isran tomou muito dano e muito erosão. Olha a vida máxima dele, ó. 2.600, 2.054 de vida máxima. E se a Omae não fizer bom proveito dessa Bruma aí, ofensivamente falando, vai de chapéu. Acho que esse foi o pensamento do Isran, tá ligado? Ele deve ter pensado... Do Panda. Ele deve ter pensado assim, cara, o meu Isran vai apanhar um monte, mas ele não vai morrer e eu tento me esconder de novo no turno dele. É isso. E vou tentar matar o Sheller. Mas assim, ele não vai matar o Sheller agora. Colocou bombote, mano. Deu exalador. E aspirador. Mas eu acho que foi tudo controle da mente. Eu acho que ele não mudou o lugar que o Isran tá, tá ligado? Ele fez isso pro Steamer tentar bater em outro lugar e o Isran tá no mesmo. Saca? Vamos ver. Vai dar uma torta pra garantir, né? Olha lá. Tortinha. Errou. Outra errou. Tá no mesmo lugar que ele tava, cara? Acertou. Olha a vida máxima, ó. Tava com 2,500 no turno do Steamer. Olha agora. 1,900, mano. Quem é esse Steamer? Nick novo do Russo? Não sei. Acho que é outra pessoa. Mas é... Não. Ele já jogava já, pô. Ele já jogava na Half-Pammy. Só que ele... Ele já jogava, mano. Eu lembro que... Esse Nick aí, eu lembro dele, pô. Ó. Ó o Isranzão. Burla, burla. Bateu legal no Scheller, mas assim... Já era pro mais. Esse jogo aqui já foi. Mas o próprio Jakes anunciou que ele jogaria sem tá tryhard. Porque ele vai jogar sozinho e tal, não sei o quê. Ele falou que não jogaria tryhard dando. Eu não sei muito bem. Eu acho que isso é meio que desculpinha, tá ligado? Porque, tipo assim... Jogar solo é complicado, né, mano? Jogar solo é muito complicado. Ainda mais no KTA, né? Contra os melhores do mundo. São poucas pessoas que conseguem desempenhar bons resultados jogando sozinho. Mas ele falou de toda forma que ele não ia tryhardar. Ó o Xalão, sincrada. Sincrou o Vaco. Assim como é o Mago, tem o Xuxi no Vaco. A Glória Groove faz o Sincro no Vaco. Tem o Robeck. Tentando achar o Isran. Não conseguiu e está fora. Acho que passou com uma senhora quantidade de PA do Xalor também, viu? Mas, assim... Esse jogo está muito de boa para a equipe da Hall of Fame por enquanto, né? Não tem nem o que ver. O Shell que está mais tecado está com... Ih, calma. Ele está muito erudido, sim, velho. Calma aí. 1.400 de vida, velho. Achei que estava de boa, mas não está tanto, não. Ele tomou erosão do Isran. Eu achei esquecido, velho. E do Robe depois, né? Olha aí, ó. 800 de vida, mano. Está com 36% de erosão nesse momento, o Shell. 800 de vida, velho. E assim, o Killorf não salva. O Roblarge tem chance de matar, né? Vamos ver se vai conseguir. O Killorf vai dando um escudinho ali, mano. Ok, tal. Liberou. Vai uma saladinha bem temperadinha? E aí? O sal, o pimenta e o ticaracatica? Falada da saladinha, né, velho? 5 AP, 6 PM, um sonho pro Killanoni. Colocou uma cenoura e vai ficando ali na frente. Ai, 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 ai. Esse ferro de tirania puxando o Shellor definitivamente não é o que ele queria, hein? Esse ferro de tirania puxando o Shellor aí trollou, hein, ô Killanoni? Pelo amor de Deus, hein, mano? Como você esquece da passiva que você tá usando, cara? Qual foi? Mas ok, foi suficiente pra salvar o Shellor, pelo menos por enquanto. Agora a irresponsabilidade é total do Steamer encontrar esse Zeranabruma. Se ele não encontrar o Zeranabruma, o bagulho tá louco. Ih, mano, e tá de caixão, velho. Eu acho que o Panda tá pegando o Zeranabruma, velho. Se ele estiver ficando maluco. O Panda acha que tá pegando o Zeranabruma, velho. Tá stab? Tá stab? O Panda tá com ele no colo estabilizado, velho. Ai, 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 o Shellor vai de chapéu, hein, mano? Ou não, hein? Ó, bela posicionada da torre aqui. Se puxou, ela vai dar escudo lá no Shellor e vai dar aspiração. Plimba, puxou pra cá. Torre level 2. Jogou demais o Swatchel, tá? Porra. Blindagens milionárias. E o Shellor tá vivo, filho. Mano, vai pegar uns 900 e pouco de escudo aí, ó. 880 de escudo. Quem joga agora o Zeran? O Zeran morreu. Tava envenenado no ébano. E foi de chapéu. O Zeran já tava morto, né, mano? Toda essa preocupação o Zeran já tava morto. Ninguém nem viu, né, velho? Ninguém reparou nesse detalhe aí, ó. Toda essa preocupação pro Zeran que tava morto. Esse jogo tá um pouco estranho, né? O panda safado não curou. Não teve PA, eu acho, pô. Grande teacher Jakes, né, velho? É, o Jakes, mano... Né, não viu, velho, não viu. É uma das vantagens de você jogar sozinho, né? Não tem ninguém pra falar, porra, tá de ébano. Presta atenção. Mas enfim, né? Vamos ver. O Sheldon tá bem tecado lá. Mas eu definitivamente não gostei muito das escolhas do... Dar o Mai pra esse jogo. Meteu o Falancer em todo mundo. Não sei pra quê, mano. Jogou o Roblox de longe, né? E fé. Mas, ó... 286 de vida no Klanoni. 400 de vida no Shellor. Não tá acabado ainda, não, velho. O Al-Mai ainda tem chance de buscar. Pior que ele gastou 10 AP batendo, não curou uma vez, né, velho? Mais uma vez o Jakes continua sozinho? Quem sabe, né? Ok. Mas eu acho que já foi, hein, mano? O que vocês acham? Já foi ou ainda tem jogo? Mas é claro que o Sol... Olha o Mensabo aí no Spectre, velho. Salve, Jota! Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde, mano. Tudo bem com você? Shellorzada já deu feina temporal. Trocou no Quadrante. Ganhou o escudo. Tá com 1760 de escudo. Deu um rollback. Puxou o Roblarge para aparições. Só que ele esqueceu de andar. Ah, não. Já foi e voltou. Perfeito. Desincronização. Jogou pra baixo. Nossa senhora. Isolou o Roblarge, mano. O Roblarge vai ficar lá, ó. Lá onde tá o Quadrante. Esse Shellor é muito bom, viu, mano? O carinha é nervoso do Shellor, fi. Dedos rápidos, mano. Ele quis voltar. Não o Roblarge. Ok. Também tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E ele tem ao seu lado a nossa sorte, né? O Schaffer crítico tá lá. O Schaffer da vitória. O Jake joga demais, porém tá numa fase ruim. Ah, acabou de jogar a final da Liga Ouro. Calma com as cobranças, né? Acabou de jogar a final, pô. Ele não ganha, mas ele chegou, né? Não ganhou, mas chegou, pô. Jogou a final, pô. Final incrível contra o Rafael. O meu vai fazer o Klanoli. Ferocidade de novo. Mano, essa é aquela vantagem que é chata. Porque, tipo assim, o jogo ainda fica em aberto quando você tá na vantagem. E aí você tem que ficar se defendendo, dando muita liberdade pros caras. É uma vantagem um pouco chata. Esses Cobras Grandes devem focar e se manter pra jogar o Master. É, quem não quer jogar o Dolphus Masters, né, velho? O Jakes deu o Dali. Remissão na bomba. Pensou pra caceta, né? E botou uma armadilha magnética. Vamos ver o que vai fazer o SWAT, ó. O Sonny Blame ensina em Clayton. Ih, mano. Ele já botou o Batoscafo level 3. Vai dando PA, cura e escudo pros seus aliados. E é isso. Vai jogar na defensiva ali a Hall of Fame. Administrando a sua vantagem, né? E tá até certo, né, velho? Não pode ir. Pra que correr risco quando você tá na vantagem? Não dá, né? Salve, Alisson. Bem-vindo. Igual o Jean. Joga muito, mas também só é vice. O Jean esse ano foi campeão da Zest Cup, pô. Primeiro campeonato do ano. Com mais expressão, ele ganhou. O Scheller já deu o pêndulo lá. Voltou pra onde ele queria voltar. Né? E vamos ver o que ele vai fazer. Saudades com o Bunuili? É, saudades, mano. 15 AP, 6 PM. O Sonho pro Scheller. Rebobinou. Evoluiu. Ritmo agressivo. 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o mago. Oh, 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 oh. Ela ticarata, cara, tica, tira, cura, tatu, tatu, tá, hein? Pra mim, segundo lugar, abaixo não é nada. Aí você tá maluco, né, Rax? Aí não tem como, né, velho? O panda já deixou o quadrante em gravidade pra atrapalhar a volta do Scheller. E vamos ver o que ele vai fazer, né? Agora vai ficar o jogo da retranca lá por parte da... Dá o maio até amanhã, né? Aí ninguém joga, hein? Que beleza. Tá lá, né? Que o Lorde Pão vai se curando. Pim, 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 pom, pom, pom. Pom, 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 pim, pim, pim. Basicamente é isso. O Lorde vai bufando aí, ele e o panda. Pim, 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 pim. Ele podia ter andado pra bufar, né? Daí teria abaixado no Schaffer. Mas quem sonhou pra falar alguma coisa, né? O Schaffer já estaria morto nessa hora. Tá colado no chão, Jakes, pô? Aí você foi lá e matou o Schaffer, né, Jakes? A Raul não tá nem aí. Vão ficar paradinho? Vão, tô na vantagem, né, velho? Se tiver que ficar até o turno 21, eles vão ficar, mano. Ela chama na vibe do Kevin e o Chris. Tica na tacar, tica ti. 15 AP, 6 PM e o sonho pro Schellor. Vai dar PA nos seus aliados com soco, ó. Plim, vai bufou o sincro. PA nos dois e vai se preparar pro próximo turno. Schellor e esteja no mesmo time. Tá um time bom, mano. Chega a ser triste? Nada, pô. Fica da hora. Fica a Pog do Serig Pog, mano. Muito forte, cara. É, time bom. Oxe, Maria. O Pana tava de Martal de Cura esse tempo inteiro. Só mostrou agora. Qual foi, Jakes? Ou ele já usou antes, eu não lembro, né? Tem chance. Mesmo assim, eu sempre falei que prefiro ao Mai. Porque eu acompanho eles desde que ganhavam tudo. É, velho. Mai é muito forte. Foi pra cima, Jakes. Cansou de esperar. Quem joga é o Kilanoni. 16 pontos de ação e 7 de movimento. É sem condições, né, velho? 16, 7 é muita coisa. Prêmio da Caça, vai pular. Deu Ferozidade lá no Sheda pra proteger. Deu Gangrena, erosão. Empurrou na Tíbia. Vai puxar na Tirania e beleza. Puxou no Calcânio. Passou o Ébano, passou a Croca, passou tudo que tem direito. E é isso, né? Aliás, ele não tá de Croca, não, né? Não, tá sem Croca. E aí começa o torno, a brincadeira do Roblarge, né? Começou a aerodir e tirar PA do Killorf. Ficou nisso. 2,6 sem desaboração do Kilanoni, tá? Quem joga agora é o Steamer, Sweat. Boa tarde para todos aqueles nascidos antes de 1998. Salve, Pele. Uma bola, hoje de manhã fui jogar o futebol da firma e, no final da apelada, um dos meus subordinados me deu uma tesoura e lesionou o meu tornozelo. Será que sou um péssimo chefe e ela me quebrou na raiva para se vingar ou eu é doido da cabeça e devo mandar para a estatística do desemprego? TMJ, TMJ, cadê o Casimiro jogando do alfim? Cadê o Casério? Quem é o amigo Bruce, o maior boi de BH, velho? Salve, salve, PM. Certeza que o cara fez a maldade porque você é um safadeza, né, velho? Ah, mas não tem que mandar embora não, né, pô? Helse de 2004. Ah, falou, viu, Helse? 2004 já estava comemorando minha idade de hoje, pô. Tá de sacanagem? Sou de 98, gato negro. Valeu pelos bitola, PM. O Shellor joga nice? O Shellor é bom, mano. Falei aquela hora. Olha o que ele fez com o Panda. O Shellor foi nervoso, fi. Frasco explosivo, puxou o Rho, pegou no colo, né? E isso é Panda, né? Que preconceito é esse contra quem não é de 98, não é o Mola? E aí, Mr. Nel, daqui a pouco rola o sorteio, exclamação KTA. Inclusive, se alguém aí, por acaso, é assinante da Amazon Prime Video, aproveita para escorregar o seu sub aí. Você vai me ajudar bastante, vai participar automaticamente de diversos sorteios, mesmo quando você não estiver na live. Então, faz a boa, escorrega o barbudo e tamo junto, velho. E para quem, né, quer apoiar o canal, não sabe o que é sub, isso e aquilo, sub nada mais é do que quando você assina a Amazon Prime Video, ou quando você paga o valor direto aqui na Twitch. Mas assinando a Amazon Prime é mais legal, você tem o aplicativo da Amazon para assistir filmes e séries, de música, de leitura, frete grátis em várias compras no site da Amazon. E pode escorregar o sub de graça no Doffs ao Cubo. Custa R$7,90 por mês e o primeiro mês é 100% gratuito. Então, faça o seu teste aí, aproveita, escorrega o sub, me ajuda e participa automaticamente de diversos sorteios, mano. Mago, vai sortear um boleto dele para a gente pagar. É isso, né, mano? Um boleto por dia estava bom, mano. Mago, passa o link do Telegram de novo. Fica no seu sussurro, mano. Fala no seu sussurro, Igli. Vez do Robe. Já vai com o Bando Shell, os caras estão mandando F, será? F mesmo, né? Faltou. Faltou PM, Roblox fez misplay. E aí, N.A.? Ué, ele, Big Cervell. O que ele está falando ali? Vamos ver. Como é o que falou o Jakes, né, velho? Ele vem de desculpinha, ó. E aí, Jakes? Fez o meme, né, velho? Fez o meme. E aí, mandou lá, ó. Expulsou o grande cérebro, né, velho? Sei lá, não entendi. E aí, Codau, a parada é fazer várias contas para conseguir fazer várias vezes de graça. É, pode ser, né, mano? Mas aí não sei se isso aí é legal, né? Mas aí é de cada um. Salve, Nick Show! Seja bem-vindo! Cadê a live desenhando? Vai rolar, Luizinho. Vai rolar, se Deus quiser, mano. Resumo bug no HD, né, velho? É, mano. O Jakes está em Narnia, velho. O Jakes meteu o Jackson 5 aqui. Se enrolou com o Rob. Tinha tudo para fazer um belo combo lá. Finalizar o Schellert, talvez. Mas não conseguiu. Ou será que era jogo da mente, né? Os caras viraram o jogo. Quem está tomando dano agora é o Pandeco. O Schellert jogou bastante. Bateu no Panda. Passou o Ébano. São dois Ébanos no Panda. 1.548 de vida para ele. O Schellert saiu vazado com o TP. Mas eu diria que, pô, esses caras estão ignorando muito esse combito aqui, velho. Tem uma bomba muito grande lá. E o Roblox pode dar o último suspiro a qualquer momento, velho. Ninguém matou esse combo aí, velho. O Killorf tem que matar tudo já que ele bate de chance em área, né? Eu, se fosse Killorf, bateria em tudo. Não tem como. Não tem porquê não bater, né? Olha lá. Ainda mais agora que o Panda ficou imune no corpo a corpo, né? É, o Panda jogou muito. Porque esse leite de bambu aí para ficar imune corpo a corpo anulou 100% os danos do Killorf nesse Panda nesse turno. Salve, mago. Mago, salve. Salve, bomberichos. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelos bitola. E olha o que jogou o Killorf, mano. Arrebentou o Rob. Passou-lhe o Dali. Botou ele no próprio combo. Ele perdeu dois pilhas no próprio combo. Começa o turno perdendo mais dois. E aí ele meteu. Ele acabou. Tome-lhe erosão. Vai trocar e explodir, né, velho? Não tem ideia. Será que mata, velho? O combinho tá... Tá grandinho, hein, fi? Eu acho que ele não tem PA. Não sei se ele tem PA para trocar e matar. Não sei, não manjo. Puxou as bombas. Três APs ainda. E estourou tudo. Quase matou o Killorf. Nossa senhora. 400 de vida no Killorf. 1800 da vida máxima do Killanuni. O Pana será que morre por steamer agora? Eu não sei. Vamos descobrir. Meu amigo Charles Broccoli, hein? 680 de dano ali na emboscada. Bateu até que pouco, né? O Pana reduz bastante. Toma um arco de mais 448. Lembrando que o Pana tá com o Double... Tautava, né? Com o Double Ebanos. Acabou. Só tá com um. O Ebanos de Chess do Pana acabou. Mas o Shellor finaliza ele. Garante a vitória para a sua equipe aí. 100% de certeza. Foi um jogo pegado, hein? Um jogo pegado até. Mas o começo ficou muito ruim para os malandros, né? Mano, ele vai se encrar? É isso mesmo, Produça? 1.66 de vida para o Glória Groove. Glória Groove. Não entendi por que ele deu essa fenda temporal para nada. Mas ok, matou o Panda. Esse turno aí o Shellor se enrolou. E aí o Killorf foi o Klanoni e joga agora. Vai dar um Dary no Hobi, né? Seu último turno de dano. Beleza. Se perdeu o Shellor? Ainda bem que ele se perdeu agora, né? Que a situação tá tranquila. Ó o Killorf. Vai querer ficar vivo, né, mano? Pontua, né? É importante você não perder personagens porque vale ponto, né, mano? Então não vale entregar de graça o Killorf assim. Porque vale ponto. Critérios de desempate, liderança e etc. São cruciais para isso, né? E aí a jogada foi até um pouco de propósito. Eu acho ele lá para cima do Syncro. Para o Shellor chegar e sincrar o Hobi. 9 AP para o Hobi. Vamos ver se ele vai matar, mano. Eu acho que matou. Bugado o Marfim. Não para de aparecer. Mas matou. Pontuou alguma coisa o Jakes ainda, né, velho? Ele enrolou, 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 enrolou. Mas conseguiu mordiscar um pontinho, tá vendo? Né, velho? Em outra situação, se ele quita direto, não fazia ponto. Aí ele fez ponto para cima da Hall of Fame. Isso não é muito legal para a Hall of Fame também, né? Ele poderia ter tido uma vitória com 3 vivos. E agora vai ser uma vitória com 2 vivos. E ponto para a Omai também. Finalizou a bombeta. 9 AP, 6 PM, 1 Dream. Tem o Steamer. Torta, emboscada. E fé. O Shellor vai andar 2 para frente. Vai dar TP nessa perfuradora. E vai chegar lá sincrando o Hall of Fame. O Shellor vai chegar lá com a Trap. Aí ele deu TP no Batiscafo, só para me contrariar. Só para contrariar. Botou a bombinha, a Trapzinha aqui, ó. GG a Vuz, mandou o Jakes. E é isso. Vai ter sincrada, hein, mano? N-A, N-A Trap. Vai dar distorção temporal. Ou enregelamento, né? Ele é o do Contra. E aí a Trap. Sincradinha, 1.600 e pouco de dano. Bateu, bateu. Finalizou o Roblarid. E tá lá. GG na tela, né, mano? GG na tela. Se você gostou desse vídeo, não esquece. Deixe seu like, se inscreve no canal. Deixe um comentário. E é isso. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou. Fui.